Música Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Poder Judiciário no Estado de São Paulo do cidadão. O programa de hoje é motivo de muita honra, muito orgulho e muita satisfação. Nós estamos ao lado do vice-presidente eleito, primeiro vice-presidente, doutor Paulo Dimas de Bélez Mascaretti. Seja muito bem-vindo, parabéns pela vitória, absolutamente incontestável, doutor. Obrigado, a gente fica contente de estar aqui mais uma vez participando do programa. A gente na PAMAGES tem esse objetivo de divulgar as atividades do Poder Judiciário, de aproximar o Poder Judiciário da população e esse programa é um canal, é um espaço para que a gente possa realmente mostrar à sociedade o que é o juiz, qual a função do juiz, o que a população pode esperar do juiz. Então, acho que esse canal de comunicação é importante e nossa vitória nas eleições se deve justamente, acho que em parte, a esse trabalho que a gente procurou difundir o judiciário, defender o judiciário, mostrar não só os defeitos que são muito difundidos, mas as qualidades do Poder Judiciário, aquilo que é feito de bom e que precisa também ser passado para a população. Doutor Paulo, a diretoria que se despede, da qual o senhor fez parte aí como segundo vice-presidente, ela foi marcada por uma extrema coesão. Todo mundo trabalhando em perfeita sintonia, capitaneados aí pelo doutor Amorim, mas todo mundo aglutinado, defendendo em especial prerrogativas funcionais dos magistrados, mas que aproveitavam a população. Na verdade, quando o senhor tira um poder de um juiz, o senhor está inibindo que um direito se realize. Como será a atuação dessa nova diretoria? Vai seguir essa mesma coesão, esse mesmo propósito de luta inquestionável, incondicional pela magistratura? Eu acho que esse é o caminho, nós temos que prosseguir nisso. Eu acho que a PAMAG, nós dizemos que é o braço político da magistratura. Nosso trabalho é justamente assegurar que o juiz seja uma pessoa independente, que seja uma pessoa imparcial, uma pessoa que não seja suscetível de influência política. E por isso nós temos que trabalhar justamente para que o juiz tenha as suas prerrogativas asseguradas, não seja de alguma maneira flexibilizada a sua vitaliciedade, que é uma garantia do cidadão. Nós temos que trabalhar com o juiz que seja independente, porque não tema ninguém, que inclusive se precisar julgue contra os políticos locais, que eventualmente profira julgamentos contrariando muitas vezes grupos fortes empresariais, enfim. O juiz tem que ter autonomia, saber discernir o que é justo e não ser suscetível de qualquer tipo de influência política ou econômica. Então, para que isso ocorra, para que o cidadão tenha justamente condição de procurar o judiciário e ser atendido, é indispensável que o juiz seja independente, que tenha condições e tenha vencimentos compatíveis com o seu cargo, para que não fique dependendo de favores de quem quer que seja. Nós lutamos muito para que o juiz tenha os seus vencimentos compatíveis com as funções, justamente para que ele possa, com tranquilidade, com isenção, sem qualquer tipo de influência, decidir as causas e, com isso, dar uma resposta para a população, principalmente a população mais carente, que depende muito do judiciário para suas conquistas pessoais, para eventualmente assegurar questões básicas aí no plano do direito do consumidor, no plano do direito penal, enfim. A gente tem que ter condições de prestar um serviço melhor e, para isso, nós precisamos ter um juiz realmente que tenha as suas prerrogativas garantidas, porque isso é uma garantia da cidadania. E o juiz não tem as suas prerrogativas em função da sua pessoa, mas é porque ele é um agente do Estado e defende o cidadão contra qualquer tipo de poder político, de poder econômico. Então, o juiz tem que estar preparado, tem que ser um sujeito equilibrado, sensato e com a sua independência assegurada. Doutor, parece evidente aí, quando não se consegue, dentro desse jogo político, onde várias pessoas vão, vários interesses podem entrar em conflito, o interesse do juiz, do delegado, do promotor, há uma gama vasta de interesses. Mas alguns grupos, especialmente em São Paulo, quando se sentiram ameaçados por uma atuação emédica do Poder Judiciário, se valeram de alguns expedientes quase criminosos, para não dizer criminosos. Como, por exemplo, quando tentaram, por uma campanha difamatória, inibir a atuação de um juiz no interior de São Paulo. E o senhor esteve presente, desde o primeiro momento, ao lado desse juiz, fazendo valer todas as prerrogativas, colocando a APAMAGES, o próprio Tribunal de Justiça, e fazendo uma conexão com várias entidades da própria imprensa. Esse é o caminho, doutor, também para dar APAMAGES, para poder dar mais segurança, mais serenidade para esse trabalho do juiz? Eu acho que tem que ser. O trabalho da APAMAGES é ser um respaldo para o juiz. O juiz tem que trabalhar com serenidade, com tranquilidade, como eu disse, não pode ser suscetível de influência de qualquer tipo. A ideia do juiz é dar a cada um o que é seu, dentro do que é justo. A gente não procura só observar estritamente os fundamentos de direito, mas procura ser justo. A ideia é distribuir justiça. E o juiz precisa ter tranquilidade, precisa estar amparado, e a APAMAGES tem feito esse trabalho. Muitas vezes o juiz, como eu disse, decide contra pessoas poderosas no aspecto político, no aspecto econômico, e isso provoca retaliações. Não são poucos os casos em que pessoas procuram criar fatos, fatos que não ocorreram, procuram distorcer a verdade, para até afastar o juiz de um processo onde ele vem tendo uma atuação enérgica, uma atuação firme, uma atuação segura. E, a partir daí, às vezes até usam a imprensa para distorcer a imagem do juiz, para distorcer a atuação do juiz. E, nesse aspecto, a APAMAGES tem que estar presente, para restabelecer a verdade. Quando o juiz está certo, quando o juiz está tendo uma atuação correta, uma atuação adequada, nós temos que estar lá para mostrar para a população qual é a verdade, por que aquele juiz, muitas vezes, está sendo atacado, está sendo agredido infundadamente, por quem quer que seja. Às vezes, até nós promovemos desagravos públicos para chamar a atenção da população. Olha, o que está acontecendo é isso. Há aqui, na verdade, uma conotação política, há interesses políticos por trás, muitas vezes, de uma campanha difamatória, de um ataque sobre o juiz. Porque a ideia é criar, na verdade, uma situação que incompatibilize o juiz com a atuação naquele processo. E nós não queremos isso de forma alguma. Eu acho que o juiz está ali para servir à justiça, evidentemente, está ali não para o interesse pessoal, mas para o interesse da comunidade, o interesse da cidadania. E nós temos que manter esse juiz no processo. Não podemos deixar que expedientes de pessoas inescrupulosas, expedientes artificiosos, expedientes até criminosos, como você colocou, venham afastar o juiz do processo, desviar o juiz do caminho da justiça. Então, nós estamos, sempre que possível, atuando, como eu disse, com desagravos públicos, indo à mídia para restabelecer a verdade. Nós até, muitas vezes, nos associamos com outros órgãos de imprensa. Nós tivemos, em alguns casos, um trabalho importante com a API, Associação Paulista de Imprensa, com a NJ, Associação Nacional dos Jornais, mostrando a essas entidades o que a PAMAG pretende, que é uma imprensa transparente, uma imprensa livre, mas uma imprensa que prime pelo respeito à verdade. Nós não podemos aceitar que, muitas vezes, um jornal ou um jornalista seja utilizado por um grupo político ou por um grupo econômico para distorcer a verdade e afastar o juiz do processo. Então, a PAMAG, quando precisa, está presente. Nós, em vários casos que nós tivemos no interior, estivemos com toda a força, procurando mostrar à comunidade qual era a verdade, o que o juiz realmente estava fazendo e quais os interesses escudos que estavam por trás de determinadas...